O fogo se acende Que queima em flama e me faz ser um novo crente Pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Cos de Sonho Hoje vou estar deixando para vocês o significado de sonhar com chave Então pessoal, geralmente o sonho com chave tem muitas coisas positivas para a sua vida Mas tudo vai depender de como foi seu sonho O sonho é que onde você pega a chave, abre uma porta Significa que as portas da sua vida estão abrindo Que as novas oportunidades estão chegando para você Basta você aproveitar Mas se no sonho você às vezes se fecha Tipo como se você se fechar dentro de um quarto Significa que você está se reprimindo na sua vida Você está como se estivesse fechado para o mundo Você acaba sonhando que você está se fechando no quarto Então pessoal, geralmente tem muito sonho relacionado à chave Eu vou estar deixando para vocês algum significado completo de sonhar com chave E sonhar com chave, gente Representa a sensação de controle das situações Você às vezes se sente livre para fazer o que você quiser E para onde você quiser ir Pode significar a solução de algum problema Ao refletir um conhecimento específico que você tenha Pode simbolizar um lampejo que te bloqueia a resposta de alguns problemas O sonho com chave pode representar também O segredo que você deseja manter trancado Longe de tudo e de todos E sonhar com chaveiro? Sonhar com chaveiro representa todas as suas utilidades e capacidade No presente momento É um símbolo de confiança de quem sabe o que quer E qual é o objetivo que você deseja alcançar Tenha foco e determinação para conquistar todas as suas metas E todos os seus objetivos E sonhar que perdeu as chave? Sonhar com chave perdida Reflete a sensação que o sonhador tem de perder o controle da situação De perder o acesso a algo ou alguém A vez se sente-se preso através de uma porta que não pode destrancar Representa frustração e sentimento de oportunidade perdida Sonha com chave perdida É a mesma coisa de você estar se sentindo sem rumo e sem direção Sonhar que encontrou uma chave Já é um presagio para quem sonhou De que a resolução de um grande problema se dará muito em breve Representa a paz no ser da pessoa Se a chave que encontrou no sonho é dourada Significa que em breve você passará por uma era de prosperidade Sonha com chave Que você encontra a chave Está ligado que você está abrindo Você está encontrando a chave para abrir os seus caminhos na sua vida real Você sabe quando você se sente preso a alguma situação Na sua vida relacionada a muitas coisas Problemas, tristeza, depressão E você busca sair disso que você está se sentindo Tristeza, você está num momento de angústia, tristeza E quando você sonha que está achando uma chave Essa chave que você está achando é para abrir a porta Para você sair desse sofrimento que você estiver passando Sonhar com a chave da cor dourada Sonhar com chave de ouro reflete a sensação de poder Através do estátua que você tem para ter acesso a qualquer lugar Mostra a sua confiança de que você vai conquistar tudo o que deseja Independente do que seja o que você quer E sonhar com chave na fechadura Sonhar com chave na fechadura Representa a sensação de impotência De que se sente preso e distante de tudo Simboliza a incapacidade de ir atrás do seu sonho Pois existe muito obstáculo que te impede Mas não se desespere Pois para todas as fechaduras existe uma chave Que irá te libertar das grandes Sonhar com chave cadeado Sonhar com chave no cadeado É um sinal de que você precisa ficar atento Às brechas que a vida irá lhe oferecer Novas oportunidades tanto profissionais quanto amorosos Poderão surgir E somente se você estiver prestando bem atenção E que agarrará essa chance Sonhar que você entregou a chave Sonhar que entregou uma chave a outra pessoa É um bom preságio Significa que em momentos de dificuldade Você terá ao seu lado pessoas Companheira que te ajudarão A atravessar essa fase ruim Caso seja você Quem recebeu a chave de outro alguém Significa que você terá Que você terá que conseguirá Alcançar a estabilidade financeira Significa que você conseguirá Alcançar a sua estabilidade financeira Que a sua vida financeira Venha a melhorar Sonhar que comprava ou vendia chaves Sonhar que compra ou vendia chaves É um alerta do seu subconsciente Para que não abandone sua família Pois eles são os que você tem De mais importante na sua vida E para eles você é a chave Para a felicidade deles E sonhar com chave de carro Sonhar com chave de carro Simboliza a sensação que você tem De controlar as coisas novas Que aparecem em sua vida Sonhar com chave de carro Mostra a sua predisposição De controlar o início O meio e o fim de um projeto Ou negócio Custa decisão Cabe a você E sonhar com chave grande Sonhar com chave grande É o sinal de que Em breve você terá Um aumento salarial Que lhe dará Um que será muito bom Para você Esteja preparado Para novas surpresas No âmbito profissional Nada melhor do que Ter um aumento de salário E sonhar com chave quebrada Sonhar com chave quebrada É a representação Do fim de um namoro De um relacionamento Simboliza o fim Do controle E do acesso Que você tinha Sobre algo Ou alguém Tudo isso Em razão De algum erro cometido Sensação De acesso Negado Então pessoal Ao sonhar com chave quebrada Toma muito cuidado Com seu relacionamento Negócio Entre muitas outras coisas Então é um sonho De alerta para você Com chave enferrujada Sonhar com chave enferrujada É um alerta Para que você procure Tratamento médico Simboliza a falta De aproveitamento Em relação a benefício Cuja importante Foi negado para você Por longo tempo Cuide de sua saúde E não negligencie A necessidade de cuidados Então ao sonhar Com chave enferrujada Você tem que ter cuidado Se você sabe Que você tem algum tipo De problema de saúde Tem pessoas Que tem problema de saúde Porém elas falam Ah esse problema é pequeno Mas como a chave é enferrujada Você pode ver Que com o tempo A chave vai se enferrujando Cada vez mais Ao sonhar com chave Enferrujando Então é para você Prestar atenção Na sua saúde Pode ser que você esteja Com um pequeno problema De saúde Mas esse pequeno problema Pode vir futuramente Crescer com o tempo Esse problema de saúde Que você tem Pode vir a crescer E te trazer Alta complicação de saúde Então já é bom Você ter cuidado Desde agora Quando se sonha Assim com chave enferrujada Não tem esse negócio Assim de você falar Ah eu vou deixar Para depois Eu estou com um problema Eu vou deixar Para depois Tem pessoas Que só vai adiando O problema Mas Acaba se esquecendo Que aquele problema Só vai te fazer Cada vez mais mal Conhe as pessoas Que Às vezes tem algum problema De saúde E só deixa Para depois Só deixa Para depois Ah eu tenho diabetes Deixa para depois Conheço uma pessoa Que deixou tanto para depois Que a diabetes dela Ficou tão alta Tão alta Que infelizmente Teve que amputar O pé dela Mas o que é Ela não cuidou Da sua saúde Ela sabia Que ela tinha um problema Não tomava remédio Não fazia nada Não controlava Comia doce Comia Parece que bebia açúcar E olha só O que aconteceu Então Se você está sonhando Com chave enferrujada É a mesma coisa Que eu quero dizer para você Cuide da sua saúde Desde agora E não deixe nada Para depois Esse negócio De deixar as coisas Para depois Só acaba trazendo Problema para a vida Da gente Se a gente puder Cuidar hoje Da gente mesmo Então comece Desde agora Nada de deixar Para depois Bora lá Outro significado E sonhar Com chave antiga Sonhar com chave antiga É um sinal De azar Em relação A dinheiro Pode significar Que em breve Você tenha Alguma perca financeira No entanto É um problema Que não durará E logo Você retomará As redes Da situação Você estará No controle Novamente Da situação E sonhar E sonhar com chave Mestra Sonhar com chave Mestra Pode refletir Que você Conhece o fundo E o caráter Das pessoas E consegue olhar Dentro dela Se são honestas Ou desonestas Não permitindo Que sua falsidade Os atinjam Então pessoal Vou falar Outro significado Ao sonhar Que você tem Correntes No seu braço Que está Fechado Concadeado Então significa Que tem alguma coisa Que na sua vida real Está te acorrentando E está te amarrando Pode ser tanto Macumba Às vezes pessoal Nem sempre O que as pessoas Joga em ti É feito Algum tipo de trabalho Mas às vezes Tem pessoas Que jogam praga Tanta praga Em sua vida Que você Que acaba Te prejudicando Porque Quando a pessoa Joga praga A pessoa amaldiçoa O outro Aquilo acaba Atingindo você Mas só vai Atingir você Se você não tiver Fé em Deus O suficiente Para te proteger Pois os anjos Do Senhor Ele te protege Mas só se o seu anjo Tiver fraco Você vai acabar Sendo atingido Pelos maus Dessa terra Então pessoal Esse foi o significado Do sonho de hoje Espero que tenham Curtido esse vídeo Se puder Pode deixar seus comentários E até o próximo vídeo